Música Oi pessoal, a gente está começando mais um Viver Bem aqui na tela da TV Unifev e nessa semana eu estou recebendo o doutor Fernando Faria, que é ginecologista e obstetra e ele é especialista no nosso assunto, do tema dessa semana que é a endometriose. Doutor, muito bem-vindo, obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui falando com vocês. E eu já começo perguntando para o senhor, doutor, o que é a endometriose? Endometriose é uma alteração da normalidade em que nós encontramos focos de uma determinada célula chamada endométrio, que comumente é encontrada apenas recobrindo a camada interna do útero, ou a cavidade do útero, é o local onde nós podemos encontrar essa célula. A endometriose é justamente quando nós encontramos focos dessa célula em um lugar diferente desse, seja no meio da musculatura do útero, recobrindo a parede externa do útero, ou até em outros órgãos, intestino, bexiga, na parede pélvica, diafragma e por aí vai. E existe uma causa para a endometriose? A endometriose, o assunto da endometriose ainda tem muito a ser desvendado, a ser descoberto. Nós sabemos que existem vários fatores associados e um deles é o fator genético. Então, sabemos que para ela desenvolver tem que ter um defeito das células de defesa do organismo e esse defeito é codificado geneticamente. Mas, com certeza, ainda existe muita coisa a ser desvendada ainda para a gente ter essa certeza. Certo. E quais são os principais sintomas? Quando a mulher pode começar a desconfiar que aquela dor, aquela situação não é normal? Bom, basicamente a gente tem que entender que a endometriose é uma doença inflamatória. E como esse foco pode estar em vários locais, tudo que está relacionado com o processo inflamatório daquele local pode ser causado por endometriose. Classicamente, o sintoma mais comum é a cólica menstrual. No período em que a mulher tem a menstruação e o endométrico recobre a camada interna do útero descama, a mulher sangra, esses focos de célula que estão no lugar errado também sangram. E esse sangramento causa uma dor, uma intensificação do processo inflamatório. Então, classicamente a cólica é o sintoma mais comum. Mas se a paciente tem foco intestinal, ela pode ter diarreia, ela pode ter dor para evacuar. Se ela tem focos na bexiga, ela vai ter sintomas urinários, como ardor para urinar, incontinência urinária, a polaciúria, que é uma vontade de urinar, ela vai no banheiro, faz xixi e não melhora essa vontade. Também acontece com grávidas, né? Sim. Se ela tem um foco em cima de um nervo, esse nervo vai inflamar e vai dar uma dor. É muito comum focos de endometriose em cima do nervo ciático. Então, a paciente durante a menstruação tem uma dor na perna muito forte. Às vezes fica até mancando durante o período menstrual. Então, os sintomas são os mais variados possíveis. E o fluxo nesse período também é maior? Sim. O organismo, as células de defesa do organismo, elas produzem anticorpos anti-endométrio, que vão lá no foco ectópico, que nós chamamos que está fora do lugar, atacar essas células para tentar destruí-las. Certo. Mas esse anticorpo, ele não consegue diferenciar se o endométrio está no lugar certo ou está no lugar errado. Então, ele também vai atacar o endométrio que está no lugar certo, recobrindo a camada interna do útero. Entendi. Esse endométrio fica inflamado, por conceito inflamação, tem vasodilatação, chega muito mais sangue ali. Então, é muito comum a gente ver uma mulher que tem endometriose tendo o fluxo menstrual aumentado, tanto em dias como em volume. Muitas vezes até com coágulos, um fluxo bastante aumentado, que nós chamamos de hipermenorragia. Certo. Então, ela influencia bastante no padrão do fluxo menstrual também. Entendi. Doutor, e como que é feito o diagnóstico da endometriose? Olha, o diagnóstico da endometriose, ele é complexo, não é simples. Até pouco tempo atrás, nós tínhamos poucos exames que nos ajudavam nesse diagnóstico. Hoje em dia, nós temos exames que conseguem nos ajudar muito nesse diagnóstico. Mas ainda assim, a anamnese, que é a história bem feita com a paciente, prestar atenção no que a paciente relata, associada a um exame físico bem feito, em mãos experientes, já garante aí 60, 70% dos diagnósticos. Nos casos em que essa dupla não conseguiu fechar o diagnóstico, nós lançamos mão dos exames de imagem, que são basicamente dois. A ressonância nuclear magnética de pelve, em segundo lugar. Em primeiro lugar, um exame chamado mapeamento pélvico transvaginal com preparo intestinal. É um nome um pouco complexo, mas é basicamente um ultrassom transvaginal, que vai olhar em locais diferentes do ultrassom transvaginal clássico, e feito por mãos experientes também, porque senão não consegue ver o que precisa. Esse é o exame hoje considerado o gold standard, padrão ouro, para fazer o diagnóstico. Doutor, e a endometriose, ela aparece logo na primeira vez que a menina, que a moça menstrua, ou ele pode aparecer mais para frente? Olha, das teorias do aparecimento da endometriose, uma das mais aceitas hoje em dia, é que as meninas, os bebês do sexo feminino, quando nascem, por privação estrogênica, ele está recebendo estrogênio, ela está recebendo estrogênio do corpo da mãe. Então, ela tem um certo grau de estrogênio. Quando ela nasce e o cordão umbilical é cortado, essa taxa de estrogênio vai cair. Certo. Então, praticamente todos os bebês têm um sangramento menstrual no segundo ou terceiro dia de vida. É raríssimo esse sangramento sair pela vagina da bebê. Normalmente ele fica só dentro da barriguinha. E acredita-se que nesse momento as células se implantam. As células, células ricas em células-tronco, células embrionárias, elas se implantam e ficam em estado de hibernação, dormindo até que a menina na fase adolescente venha a ter a puberdade e comece a ter taxas de estrogênio que são capazes de fazer esses focos desenvolverem. Entendi. Então, normalmente a gente encontra esses focos maiores e ativos anos depois da primeira menstruação. Mas também acontece da paciente já ter sintomas e ter focos logo depois da primeira menstruação e até mesmo antes de começar a menstruar. Porque o estrogênio começa a subir antes dela ter a menstruação. Entendi. A menstruação já seria assim o desfecho final da puberdade. Então, às vezes ela já começa a ter dor pélvica e focos presentes mesmo antes de ter a primeira menstruação. E existe alguma relação entre a endometriose e a relação sexual? Sim. Eu até falei dos sintomas e esqueci desse, que é uma das piores coisas na endometriose também. Um local muito comum de se ter foco de endometriose é na região atrás do útero, que nós chamamos de região retrocervical, em cima do fundo da vagina. Certo. Então, o fundo da vagina vai ficar inflamado também, o peritone naquele local. Então, muitas vezes, um sintoma muito comum é dor na relação sexual. Então, muitas mulheres sofrem com esse problema a ponto de não conseguir ter relação sexual. Isso acaba trazendo um problema sério de convivência no relacionamento, de autoestima. Então, tem uma relação íntima com o ato sexual, sem dúvida nenhuma. E essa doença, ela pode causar infertilidade na mulher? Sim. Nós já conhecemos inúmeros fatores pelos quais a endometriose dificulta uma gestação ou até impossibilita. Mas o principal deles é o fator imunológico, é esse processo inflamatório. Certo. Por causa desse processo inflamatório, como eu disse, a camada interna do útero vai estar inflamada. Estando inflamada, ela fica ruim para receber um feto, para receber a implantação de um feto. Além disso, nós temos um ambiente externo da pélvica que não colabora. Nós temos óvulos com qualidade pior. Nós temos uma trompa que não funciona direito, que não consegue carrear esse ovo para dentro do útero. Então, aumenta até mesmo o risco de gravidez na trompa, que é a gravidez ectópica. Nós temos uma diminuição da quantidade de óvulos no ovário, uma destruição do ovário, propriamente dita. Nós chamamos de diminuição de reserva ovariana. Então, nós sabemos aí vários fatores em que a endometriose vai levar a um quadro de infertilidade. A ponto de 50% das pacientes que têm endometriose têm um grau de infertilidade. E aquelas pacientes que têm infertilidade e não têm diagnóstico de endometriose, 50% dessas pacientes têm endometriose e não sabem. Entendi. Então, está intimamente relacionado com a esterilidade. E é considerado uma doença crônica? Uma condição crônica? Sim. A endometriose é uma doença crônica em que a paciente vai, digamos assim, ter a remissão dos sintomas e dos focos após a menopausa. Entendi. Mas até lá não tem tratamento que cure essa doença. Mesmo depois, ela não vai ter mais problema com isso. Mas se ela fizer uma reposição hormonal inadvertida, os focos vão crescer novamente. E o senhor destacou a questão do tratamento. Não existe um tratamento, mas existe alguma forma de amenizar essa situação? A endometriose tem tratamento, mas não é um tratamento curativo. Entendi. É um tratamento para melhora dos sintomas, para melhora da infertilidade. E o tratamento, basicamente, ele se divide em dois tratamentos. Clínico com medicações, onde a gente visa principalmente diminuir a taxa de estrogênio e bloquear o fluxo para que ela não fique menstruando. Isso normalmente dá um alívio nos sintomas, um alívio importante na maioria das vezes e evita que os focos continuem a crescer. E o segundo tratamento é o tratamento cirúrgico, que em alguns casos específicos, ou na falha do tratamento clínico, ou se a endometriose está invadindo algum outro órgão e trazendo um prejuízo grande nesse órgão, como intestino, bexiga, ureté. Ou em casos de esterilidade, aí o tratamento clínico não melhora em nada, as chances de gestação, nós vamos para o tratamento cirúrgico. E como é que é essa cirurgia? Bom, a cirurgia de endometriose, ela obrigatoriamente, ela deve ser feita por uma técnica minimamente invasiva, ou por videolaparoscopia ou por cirurgia robótica. Isso porque os locais onde nós temos os focos, onde eles podem aparecer, na cirurgia aberta a gente não consegue chegar com a pinça naquela região. Muitas vezes nós temos focos no assoalho pélvico, ao lado do ânus, e a gente tem que entrar pela barriga. Então é necessário essa cirurgia automatizada, digamos assim. Então sempre usando uma técnica minimamente invasiva, nós vamos até o local dos focos e retiramos os focos por completo. Então é basicamente uma cirurgia de retirada dos focos de endometriose. Entendi. E após a cirurgia, esses focos, eles podem reaparecer? Não os que foram retirados, mas outros focos podem aparecer. Cerca de 30% das mulheres que submeteram a uma cirurgia bem sucedida, com retirada de todos os focos, 30% delas vai voltar a ter focos de endometriose. Entendi. E a gente falou aqui que ela causa infertilidade. Mas pegando pelo outro lado, a mulher após a gravidez, ela tem uma melhora na endometriose ou não? Sim. Tem. O estado hormonal que a mulher fica na gravidez é um estado hormonal muito parecido com o que a gente consegue durante o tratamento da endometriose. Entendi. Um estado de baixa de estrogênio, alta de progesterona, que é um ambiente hormonal inóspito para o crescimento dos focos de endometriose. Então a mulher, durante a gravidez, ela experimenta uma diminuição do tamanho dos focos e uma remissão dos sintomas. E mesmo depois que nasce o bebê, a amamentação mantém esse estado de hipoestrogenismo. Então a mulher, normalmente, após a gravidez, ela tem menos sintomas do que ela tinha antes. Existe uma remissão dos sintomas, como se fosse um tratamento clínico. Entendi. Doutor, e para encerrar esse bloco, eu queria perguntar para o senhor, existe alguma relação entre a endometriose e o câncer? E ela pode evoluir para outras doenças mais sérias? Olha, esse é um campo que está sendo muito estudado hoje em dia. Nós já conhecemos uma relação entre focos de endometriose no apêndice secal e câncer de apêndice. Um tipo raro e agressivo de câncer de apêndice. Mas, recentemente, no Congresso Brasileiro, foram apresentados alguns trabalhos mostrando uma relação íntima da endometriose com neoplasia, principalmente nos focos de endometriose no ovário, que nós chamamos de endometrioma. A ponto de um dos autores sugerirem que a endometriose ovariana já ser considerada uma lesão pré-neoplásica, que está bem relacionada com câncer de ovário. Então, nós temos muito para estudar nessa área ainda, mas, sem dúvida nenhuma, existe uma relação da endometriose com alguns tipos raros de câncer. Tá, Joia. Doutor, a gente vai dar uma pausa rapidinho no Viver Bem, mas não sai daí não que a gente já volta. Oi, pessoal. A gente está de volta com o Viver Bem dessa semana. A gente está recebendo no programa de hoje o doutor ginecologista e obstetra Fernando Faria, que é especialista em endometriose, que é o tema que a gente está discutindo aqui. Doutor, e eu volto perguntando para o senhor, como as mulheres podem diferenciar a dor da endometriose com uma dor normal de cólica menstrual? A endometriose, os sintomas podem aparecer com intensidades muito diferentes, né? Mas vale a pena a gente ressaltar o seguinte, normalmente a cólica menstrual da adolescente é uma cólica leve à moderada e que responde muito bem ao tratamento. Então, eu chamo a atenção para aquelas adolescentes ou aquelas crianças que começaram a menstruar e têm uma dor muito forte, uma dor limitante, uma dor que faz ela faltar da escola, ou o que faz ir no hospital, tomar remédio. Isso não é normal. Isso, por si só, já merece um estudo. Nós temos um estudo que associou mulheres que descobriram a endometriose em fase já avançada, acima dos 35 anos. Foi feito um questionário com elas, perguntando quais delas teve problema com faltar da escola ou ir no hospital por causa de cólica. E 60% delas apresentaram, em alguma vez na vida, a não ir na escola ou ir no hospital. Então, isso é muito importante. O segundo ponto que deve ser observado é, quando a adolescente começa a tomar anticoncepcional anovulatório, que é a pílula anticoncepcional, a cólica obrigatoriamente tem que desaparecer. Quem toma anticoncepcional anovulatório não pode ter cólica. Se está tomando e a cólica só deu uma amenizada, ou continua tendo cólica do mesmo jeito, obrigatoriamente tem que fazer uma investigação para a endometriose. E por que que muita, a senhora falou que as mulheres estão recebendo diagnóstico com mais de 30, 35 anos? Por que que existe essa demora na questão do diagnóstico? É, assim, hoje nós vemos uma certa melhora nisso, mas o último estudo que foi realizado no Brasil era uma média de 10 anos de demora para se fechar um diagnóstico de endometriose. A paciente indo de profissional em profissional sem conseguir fechar esse diagnóstico. E muitas vezes ela era até estigmatizada. Fazia-se exame simples, falava não tem nada. Muitas eram encaminhadas ao psiquiatra como histéricas ou como uma dor psicológica, né? Hoje, graças a Deus, nós temos uma veiculação maior, graças às redes sociais, internet. As pessoas estão mais orientadas e os exames estão melhores. Então eu acredito que esse tempo tenha diminuído. Mas ainda é difícil, até pela dificuldade de se fazer um diagnóstico, exigir mãos treinadas para isso. Tanto do médico que está examinando, como do médico que vai fazer o exame complementar. Então, dependendo do lugar onde a paciente estiver, ela não vai encontrar um profissional pronto para isso. E ela vai ter dificuldade de fazer esse diagnóstico. E existem formas de prevenção? Não. Existem formas de melhorar os sintomas e fazer com que diminua o desenvolvimento, né? Mas prevenção, infelizmente, não. Agora, a gente tem que considerar o seguinte. É muito comum a gente escutar hoje em dia e falar, nossa, há anos atrás a gente nem ouvia falar de endometriose. E hoje a gente tem muita, muitas amigas minhas têm e tal. Um pouco disso é pela facilidade de se fazer mais diagnósticos hoje em dia. Mas uma das coisas de duas gerações atrás para a nossa geração, e que é uma forma, entre aspas, de prevenir a endometriose, não é bem uma prevenção porque a paciente tem, mas os focos não vão evoluir. É o número de gestações. Antigamente, a mulher menstruava muito menos na vida. Ela menstruava um pouquinho na juventude, com 14, 15 anos ela casava, tinha 10 filhos durante a vida, e quando ela parava de ter filhos, logo ela entrava na menopausa. Sim. A mulher de hoje em dia, que entrou no mercado de trabalho, ela acaba tendo o primeiro filho mais tardiamente e tendo poucos filhos. Então, ela tem muito mais ciclos menstruais durante a vida. E a gente sabe que em cada ciclo menstrual, o foco de endometriose cresce mais. Então, quanto mais a mulher menstruar, mais chance dela desenvolver os focos de endometriose. Está mais ou menos por aí. A alimentação e a falta de exercício físico atrapalham nesse tratamento também? É ideal que a mulher mantenha uma rotina diária de atividade e que se alimente bem? Esses dois fatores, eles são muito importantes, principalmente para amenizar os sintomas. Atividade física como um fomentador do nível de endorfinas, de analgésicos naturais, ajuda bastante. E a alimentação não inflamatória ajuda muito. Então, aquelas pacientes que têm o diagnóstico, uma das frentes de tratamento ou de melhora dos sintomas é trabalhar junto com a nutricionista para que a gente tenha uma alimentação menos inflamatória, pobre em lactose, pobre em glúten, que os sintomas da paciente vão ser muito menos pronunciados. Porque o intestino já está inflamado por causa da endometriose e vem um alimento mais inflamatório. A gente acaba tendo uma somatória desses fatores e os sintomas muito mais pronunciados. Agora, dando uma dica para a mulher que é mãe de uma jovem, de uma criança que está entrando na pré-adolescência. Quando que ela deve começar a fazer o acompanhamento com o médico ginecologista? Olha, eu acho que é essencial uma avaliação assim que a paciente tem a primeira menstruação. Para poder avaliar e ver se está tudo bem. Independente de ter sintomas sugestivos de endometriose. Mas, mesmo que não tenha feito, ou que tenha feito e estava tudo bem. Desculpa. Imagina. E depois a paciente começa a ter as cólicas fortes, começa a ter ciclos muito irregulares, fluxos volumosos. É essencial uma avaliação voltada para a endometriose. Entendi. Doutor, e fala pra gente, a endometriose, ela provoca mudanças, então, no ciclo menstrual daquela mulher, né? Sim, sem dúvida. Quais seriam elas? Basicamente, é um fluxo maior, que vai durar mais dias, ele pode vir mais vezes no mês, até mesmo assumir um padrão totalmente errático, em que ela fica sangrando 10 dias, para 3, 4 dias, depois volta a sangrar. E o fluxo aumentado, como eu falei, e dores, né? Associada a cólicas nos sangramentos. A gente destacou, lá no primeiro bloco, que existe uma cirurgia que retira a questão da endometriose, né? Sim. Essa cirurgia, ela pode fazer a mulher voltar a ser fértil? Os estudos mostram que a paciente, depois de submetida ao tratamento cirúrgico e um tratamento efetivo, ela tem uma melhora em 60% da fertilidade. Ou seja, de cada 10 que se submetem, 6 vão conseguir uma gestação espontânea. Certo. Alguns casos, mesmo com a cirurgia, a gente não consegue retomar a fertilidade. Entendi. São aquelas que a endometriose trouxe consequências irreversíveis, como por exemplo, uma obstrução das trompas, uma obstrução dos canais ali, onde a trompa entra dentro do útero. Então, às vezes isso acontece e aí nós não conseguimos, com a cirurgia, reverter esse quadro. E essa mulher que conseguiu engravidar, ela leva uma gestação normal ou ela tem que tomar alguns cuidados? Tem que tomar cuidado. A endometriose, basicamente, a paciente que tem endometriose, ela tem um risco maior de abortamento e de parto prematuro. Entendi. Então, o médico que está conduzindo aquele pré-natal, quando ele sabe que na paciente que é portadora de endometriose, contendo esses ciscos, ele tem que tomar alguns cuidados para evitar que isso aconteça. Entendi. E essa criança, vamos supor que ela é uma menina, ela tem tendência também a ter endometriose? Tem. Como eu falei no início, é uma doença, nós sabemos a relação genética dela já bem consolidada, esse conhecimento. E é, basicamente, de 30% de chance a mais da criança apresentar, da criança do sexo feminino. Então, assim, filhas de mãe com endometriose merecem uma atenção especial. Começou a ter cólica forte, tudo, tem que ser feita uma avaliação, caso ela tenha, que já seja tratado de início para evitar as complicações. Entendi. E essa mulher, ela pode ter um parto normal ou é mais indicado a cesárea? É, não. A via de parto é indiferente, ela pode ter parto normal ou cesariana, de acordo com a vontade dela. Assim como é muito importante uma pergunta que eu escuto muito no consultório, é se tem risco para o bebê, né? Assim, de ter má formação fetal, isso não, tá? A endometriose, ela vai atrapalhar ali no útero, para acontecer a gravidez, ou até mesmo desencadear o maior risco de abortamento ou parto prematuro, mas ela não influencia em nada no bebê. Entendi. Mas a criança do sexo feminino, ela tem uma chance maior geneticamente de desenvolver a endometriose. Entendi. Doutor, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer a sua presença, a sua participação aqui hoje, viu? Eu gostaria de agradecer também. E eu, para encerrar, gostaria que o senhor deixasse um recado para o pessoal que está assistindo a gente. É, o recado é que sempre se atentem aos sintomas, né? Porque a endometriose é uma doença grave, que acomete cerca de 10% das mulheres no mundo todo, então ela é bem prevalente. Infelizmente tem muita gente que sofre e não sabe que tem a doença. É uma doença que tem tratamento, a paciente pode voltar a ter qualidade de vida, pode reverter esses sintomas. Então, o que eu aconselho é, se tem esse sintoma, se tem essa dúvida, que procure o ginecologista, exponha as suas dúvidas, para que seja feita uma avaliação. Tá, Joia. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Pessoal, o Viver Bem de hoje está ficando por aqui, mas não fica triste não, que na semana que vem a gente tem um encontro marcado. Beijos e saúde! Tchau! Tchau!